Boa tarde já, paz do Senhor, a todos que vão chegando aí na nossa live. Gente, estamos aqui a caminho do Palácio do Governo, estamos com a mobilização de pastores, estivemos durante o período da manhã reunidos com pastores de diversas denominações do estado de Pernambuco, pastores de diversos municípios aqui do nosso estado, todos com o mesmo objetivo, um movimento espontâneo dos pastores, no qual a gente faz questão de estar engajado, nós temos o mesmo propósito, o mesmo desejo de ter as nossas igrejas abertas no final de semana. Pastor Júlio Técio aí, não apenas como parlamentar, mas também como representante, como pastor, Ministério de Novas de Paz. Isso, Clarice, eu estou aqui dirigindo, mas eu preciso dizer que isso é um tema, Clarice, que nos move, isso mexe com a nossa essência, fé é vida, fé é vida. Antes do diabo mexer com qualquer coisa, depois ele tem que mexer com a sua fé. E é o que está acontecendo, a fé do povo pernambucano está sendo atingida diretamente, de forma covarde, de forma não justificada. Muito bem, deixa eu abraçar os irmãos aqui, Roberto Soares, Pastor Júlio Cabramacho, Bruno Oliveira, Deus abençoe, Bruno, a Edna Oliver, gente, então eu faço questão aqui, eu, Pastor Júnior, que também já está compartilhado nas redes sociais dele, que você fique à par de tudo que está acontecendo, tá certo? Esse é o nosso papel, você nos elegeu, nos colocou no parlamento, e nós temos que prestar conta do que nós estamos fazendo. Eu estou aqui com a camisa, respeite minha fé, e estamos vivendo um momento histórico aqui em Pernambuco, onde a nossa fé, ela não tem sido respeitada. Eu estava acompanhando ainda agora, Pastor Júnior, lá na Assembleia Legislativa, o povo de Deus estava esperando que o projeto fosse pautado, mas não foi. Enquanto eu estava nessa reunião, porque eu não fui para a sessão legislativa hoje, porque eu tinha que estar nessa reunião com os pastores, para defender os interesses da igreja. E eu vi ali o povo de Deus em peso na live, escrevendo Igreja Essencial, Igreja Essencial não tinha outro comentário, porque o povo de Deus esperava que o presidente acatasse, atendesse ao pleito dos cristãos de Pernambuco, o deputado Heriberto Medeiros, atendesse esse pleito e pautasse o projeto de lei que torna a igreja atividade essencial aqui no nosso estado. Mas infelizmente o projeto não foi pautado, a gente viu ali projetos talvez mais importantes para o estado, mas o nosso clamor não foi atendido. Então a gente expressa aqui a nossa tristeza em relação a essa falta de interesse. Posso afirmar sim da casa, falta de interesse. Posso afirmar principalmente do governo do estado de Pernambuco em atender o clamor da igreja, posso afirmar também a prefeitura do Recife que sequer atendeu os vereadores que foram até lá no dia de ontem, estando ele na casa, porque ele estava na casa, é importante pontuar isso. Os vereadores chegaram lá, vereadores da bancada evangélica da Câmara do Recife e não foram... Bancada cristã, né? Lá no Recife é diferente, é bancada cristã. E não foram atendidos pelo prefeito João Campos, que contou com votos evangélicos, né? Eu vi muito... Nós não apoiamos nem João nem Marília, mas eu vi muito líder evangélico, pastor Júlio, apoiando, né? E agora eu acho que ele deu um presentinho de gratidão, né? A esses líderes que apoiaram, infelizmente, e esse presentinho de gratidão aí foi as igrejas fechadas. Eu quero que você que está chegando aí nessa live vá escrevendo, igreja é essencial. Senta o dedo aí no teclado, igreja é essencial. Compartilha também as duas coisas. Quando tiver um botão, aperte aí, coraçãozinho, isso vai dar engajamento na live. Igreja é essencial. A quantidade de pessoas que tiver online, e é importante você digitar isso, dar um like, compartilhar, pra gente ter o maior número de pessoas. A gente não pode ter uma multidão lá por causa do distanciamento, mas nós estamos representando uma multidão. E ainda mais, estamos com o coração ardendo, coração ardendo pronto pra ir até as últimas consequências por essa causa. Eu acho que eles não entendem o que é fé. Eu repito, a fé se confunde com a vida. A fé se confunde com a vida. Eu acho que os técnicos esqueceram de dizer isso pro governador. Exatamente. Então mexeu com a nossa fé, ou mexeu com o formigueiro, porque a igreja tá de pé, meu irmão. A igreja vai permanecer de pé, e a igreja vai lutar até o fim para alcançar o nosso objetivo, que é cultuarmos ao Senhor dentro da igreja. Ah, mas pode cultuar em casa, meu irmão. Não vá nessa história não, viu? A igreja, ela é essencial. Eu tenho um movimento aí, me parece muito pequeno, mas um movimento que tenta se convencer disso, né? Eu poderia falar aqui da ineficácia do lockdown, eu poderia falar aqui da ineficácia dessas medidas de prevenção, da estupidez de reduzir os horários, que acaba aglomerando mais dito. Eu não quero provar nem comprovar nada disso, não. Eu vou falar simplesmente sobre a atividade da igreja, que para nós cristãos ela é essencial, sim, tá certo? Ela é essencial, nós precisamos. A igreja é um hospital, é um hospital para nós. Larissa, eu recebi uma mensagem, eu tive questão de postar, a irmã dizendo, pastor, eu sofro de depressão, e a igreja para mim tem sido um hospital. Ela acrescentou mais alguma coisa nesse sentido aí. Quantas pessoas tem a igreja como esse escape, como essa busca de refrigério para a alma? E além de que a gente não está pedindo um favor, nem que as pessoas entendam que a igreja faz obra social, como o nosso caso, nós temos a Casa de Recuperação, e temos outras obras sociais, mas não é isso não. A gente não está pedindo, não é só nesse sentido, não, a gente está pedindo que a lei, a nossa Constituição, a carta maior, ela seja respeitada. Não é favor, não. Exatamente. É lei. É isso aí. Então, estamos aqui nos dirigindo para o Palácio do Governo, juntamente com um número de pastores, são representantes, tá certo? São representantes de alguns municípios, de algumas igrejas, Assembleia de Deus, Madureira, Madureira, Perbiteriana, Esperançar, Seara, do pastor Tavares, a Bethesda, a DGR, pastor Flávio, esqueci agora do pastor Flávio, qual é? Gente, tem muitos pastores, deixa eu pontuar aqui algum, o pastor Esteve Jacinto, o pastor André Barbosa, o pastor Rogério Bilar, pastor Jonatas, pastor Pedro, pastor Jairinho, vai dizendo aí, eu não lembro mais de algum. Olha, são muitos pastores, muitos pastores que estão se reunindo, e estamos seguindo para lá, tá certo? Nós vamos acompanhando aqui, e eu espero que você se comprometa aí com essa militância virtual, em estar compartilhando. A igreja não vai parar, nós vamos ficar fazendo barulho. Não era assim? O povo não era queimado? E se a gente não estiver disposto, meu irmão, a morrer por esse evangelho, a gente não está disposto a mais nada nessa vida. Então a gente precisa estar disposto a enfrentar o que der e o que vier, tá certo? A gente viu os cristãos, pastor Jairinho, sendo queimados na fogueira e adorando a Deus, e a gente vai fazer o que a gente pode fazer, porque essa chama arde no nosso coração. É aquela história, Clarice, você pega uma caixa d'água e bota um pinguinho de sal, você toma, não sei, está botando mais sal, daqui a pouco você está tomando água, vai fazer mal e você nem percebe. O que está acontecendo? Não, é duas semanas. Aí deixa. Depois é de novo. E aí vai tomando espaço e a gente sabe que essa agenda comunista, anticristã, o sonho dela é enfraquecer o evangelho. Glória a Deus que hoje a gente tem uma representatividade significativa no nosso meio. Glória a Deus por isso. E isso faz, está tendo algum efeito nisso, mas você que está em casa, se conscientize disso. Tem um grupo, o grupo do outro lado, não quer conversa, não. Eles querem diminuir o nosso peso enquanto cidadão, enquanto cristão, para justamente implementar as agendas dele. Agenda abortista, agenda a favor das drogas, a favor do estupro. É isso daí. são coisas tão aberrantes que se você escuta isso falando como palavras soltas, você nem acredita. Acho que esse pastor está ficando doido. Tem gente para apoiar isso? Tem. E tem muita gente com o poder do Estado para fazer essas coisas valerem. Então é isso, pessoal. A gente passa aqui para deixar você bem informado. Vai nos acompanhando nas redes sociais. Não deixe de compartilhar essa live. Quando chegarmos lá no Palácio, vamos estar levando até você ao seu conhecimento através das lives. Vamos levar até você aí o que está acontecendo lá também. Se o governador vai nos receber, se não vai receber, se vai nos ouvir, se ele vai ficar, continuar omisso. Então eu espero trazer boas notícias aqui para você. Tá bom? Já estamos marcando também muito em breve uma carreata e vai ser grande. Hoje foi uma reunião e nós estamos saindo de uma reunião para ir para o Palácio. Mas a carreata vai ser marcada. Os pastores estão se mobilizando aí. O pastor André Barbosa, Esteve Jacinto, o pastor Pedro, o pastor Júnatas, o pastor Flávio, enfim. estão aí se mobilizando para marcarmos uma carreata grande. Então já vai divulgando aí. Fica atento porque o que a gente não pode, né, pastor Júnatas, não é ficar parado aqui. Ah, o que adianta a carreata? Não podemos ficar parado. Não podemos. Precisamos mostrar, precisamos falar, revelar a força da igreja. Tá bom? A voz da igreja. E eu quero dizer aqui em nome do pastor Júnatas também, contem conosco nessa luta. Nós nos doamos a essa causa e enfrentaremos o que preciso for para ver a nossa igreja aberta. Tá certo? Para garantir um direito que não deveria nem ser discutido, né? O nosso direito que está previsto na Constituição. Deus abençoe você. Muito obrigado por estar conosco. Não sai daí, vai acompanhando a gente. Vou finalizar o vídeo e você finaliza aí comigo e compartilha. Tá bom, pastor Júnior? Parice, vamos ver a possibilidade de a gente abrir uma live lá quando chegar, né? Então, foi o que eu falei. Agora vamos estar transmitindo aí para os irmãos, se Deus assim nos permitir. Amém, Elaine? Dá tchau, tchau aí. Deus abençoe e continue orando por nós. Amém.